Raleigh Badame, o Comando Peneteli aplica a sanção rigorosa para o membro Peneteli, que foi arma para a Ema Civil. Diretor-executivo Raleigh Badame, Abel Amaral, o Comando Geral Peneteli, que foi a sanção rigorosa para o agente principal inicial AC, que foi arma para a Ema Civil, que foi consumido no alcool, que foi agressão física e que foi o bairro dos grilhos, foi a lei's name. Então, a responsabilidade criminal tem que todo mundo é final, que é tribunal, que é a sanção disciplinar, que é o Comando Geral, se não é o mecanismo raci, ou não é a sanção disciplinar. Então, nós, o Comando, a lei, a investigação, não é a sanção, mas o membro, não é o mecanismo, que utiliza a sala e regra o uso de arma. Antes, o Comandante-Geral Peneteli, o Comissário-Geral Enrique da Costa, aplicou a sanção disciplinar para o agente principal, o inicial AC, que é o Registro de Direção Disciplinar de Justiça, atua apresenta para o Conselho Superior de Polícia, ou de haré fale membro na minha desempenho. Bem-vinda, Ximenez, João Carlos, Giamen.